Olá pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre Mayara Basso, sua história e trajetória no vôlei. Mayara Cristina Basso nasceu em 3 de janeiro de 1996 em Palotina, no Paraná. Ela já atuou em diferentes posições no vôleibol, tanto como central, bem como posteriormente como ponteira e também como oposta. Sua trajetória no vôleibol começou por volta dos 15 anos de idade, quando ela sentiu vontade de praticar algum esporte, tendo se identificado com o tempo com o vôleibol. Assim, ela foi jogando partidas locais em times no Paraná, até que um técnico a viu jogando e fez um convite profissional para que ela treinasse com ele. Mayara começou jogando como central. Ela foi disputando algumas partidas de jogos juvenis e regionais, até que foi se destacando bastante no esporte. Com isso, Mayara deu um passo importante rumo à carreira profissional no vôlei, quando foi convidada para jogar no Minas Chines Clube por volta de 2015. Além disso, ela também estava se destacando nas categorias de base da seleção brasileira, tendo disputado o campeonato mundial sub-20 em Porto Rico, quando conquistou a medalha de prata. Ela jogou em outros clubes do Brasil, como o Curitiba Vôlei, o São José dos Pinhais, o Valinhos e o Pinheiros. Fora do Brasil, ela jogou em um time na França. No Brasil, recentemente, Mayara Basso jogou no Barueri, quando se destacou bastante, tendo sido contratada há pouco pelo Sesi Bauru. Em 2023, ela foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para integrar a seleção brasileira na disputa pela Liga das Nações, quando atuou muito bem e ficou cada vez mais conhecida pelos torcedores da seleção e pelo público em geral. Também foi convocada para o Campeonato Sul-Americano de 2023, torneio em que o Brasil foi campeão recebendo a medalha de ouro. Então, pessoal, foi isso. Mayara Basso realmente é uma das maiores revelações da seleção brasileira nos últimos tempos e tem uma bela carreira no esporte pela frente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.